Papi, vou te pedir uma coisa. Você faz? Claro. Se eu puder fazer, eu vou fazer, minha filha. Então, caso eu cuide uma Cecília. Mas como essa história é complicada, Dulce procura outra ajuda. Eu preciso te pedir uma coisa. Pode pedir até duas. Preciso de uma grande ideia pra ser expulsa do colégio. Hum, entendi. Carinha de anjo. Carinha de anjo.